E começamos o programa quente hoje, aqui 1h11, atenção, em instância, imagens aqui na tela grande, no telão. Foi instância, câmaras de segurança flagraram a ação de um assaltante ontem em um estabelecimento comercial e uma bicicleta foi furtada. Bota no telão pra eu poder enxergar a baixinha, bota aí o momento que o criminoso chega pra cometer o delito, o assalto e as câmaras de segurança estão mostrando. Não dá pra ver a cara dele, né? Tá bem longe, mas eu tenho uma raiva de ladrão, viu, Juju? É, rapaz, esses são os gaturnos, né? São gaturnos! Mão fácil, mão de quiabo, rapaz, os caras, olha a safadeza, olha a cara de pau do elemento, rapaz. E aí parece ser uma instituição... Aí é o que aí, Léo? Dá pra ver? Parece ser uma instituição, né? Um banco, alguma coisa, né? Tem aqui uns carros plotados, meu Deus do céu, olha aí, ó. Não temos mais sossego e paz em lugar nenhum desse Brasil. Quando eu digo que nós vivemos num estado de violência, é porque a realidade está aí, não é? E os gaturnos, os ladrões estão se multiplicando, feito rato neste país. Em função do quê? Da impunidade, em função da impunidade, da corrupção. São os pais, os pais de tudo isso que está acontecendo no nosso país. Chama-se corrupção e impunidade. O cara, ó, tá nem aí, não vai dar nada, roubou. O cara é preso com 60 quilos lá de maconha, de cocaína, não dá nada. No outro dia, o juiz bota ele na rua. Essa é a situação que o homem de bem, o homem digno, o pai de família, que está trabalhando todos os dias, não suporta mais viver nesse país. É por isso, né? Ah, Cláudio, sabe o que vai acontecer daqui uns dias? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar mostrando aqui algumas matérias. E o cara vai dizer o que é que tem demais nisso. É ou não é? Porque nós nos acostumamos, infelizmente, com esse estado de violência que está no país. Eu fui criança, nasci numa favela, viu, Digo Bel? E eu lembro muito bem, rapaz, quando nós víamos uma cena de violência, todos nós ficávamos assustados, corria pra casa. Hoje não. Hoje a criança sai pra ir à escola, passa em cima de um corpo, vai embora, tira a fotografia, bota um selfie, tira selfie diante do morto. É a banalização do crime e da safadeza.